Fala aí, pessoal! Beleza? Gitsa aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, o primeiro vídeo patrocinado é do canal pela Arena Revolution. Eu já vou falar, mano, do título e da thumbnail que vocês viram, mano. Realmente, vocês vão ganhar pra jogar Call of Duty. Eu já falo disso. Primeiramente, só vou falar o sorteio que tá rolando. Tá tendo um sorteio de 10 passes de batalha novamente comigo, com o Zig e com o Araújo, rapaziada. Eu vou deixar no comentário fixado. É só se inscrever no meu canal do Zika. E pra participar, além de ser inscrito nos dois canais, vai lá no meu canal, rapaziada. No meu vídeo lá, que eu vou deixar na descrição. É só deixar, comentar, hashtag, eu quero o passe. É só assistir lá que você vai entender, fechou? Então é isso. Vamos voltar pro foco do vídeo. Rapaziada, pra quem não conhece, primeiro eu vou falar quem é a Arena Revolution. A Arena Revolution é um grupo de pessoas lá do Portugal que já trabalha há muito tempo no Call of Duty Mobile. E agora eles estão vendo que o nosso público no Brasil, ele tá aumentando cada vez mais. Ele veio com uma proposta muito boa, eu achei excelente. Inclusive, tá no meu canal, porque eu adorei as ideias dele. Eu vou explicar basicamente o que vai acontecer. O que que é a Arena Revolution? Rapaziada, pra quem não sabe, a Arena Revolution é focada no Battle Royale. Que seria as salas que você paga um ticket, que tem valores de dois reais. E pode ganhar, até se você ganhar, em primeiro lugar, você ganha vinte reais e... Vinte... você ganha vinte centavos por cada morte que você fazer, entendeu? Mas eu já explico isso aí. Primeiramente, vou mostrar aqui, ó. Dá rapidinho. Vamos aí. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um, depois eu faço isso aqui e isso aqui, ó. Olha que top, rapaziada. Vou explicar a Arena Revolution, como é que vai funcionar ela. E daqui a pouco eu explico porque você vai ganhar dinheiro grátis, fechou? A Arena Revolution, ela vai chegar no cenário, lá pro dia vinte e pouco desse mês, se eu não me engano. Galera, só vai ter mil vagas grátis. Eu já explico no final do vídeo. Então, vê o vídeo até o final. Rapaziada, a Arena Revolution vai funcionar assim. Vai ter salas do Battle Royale, como eu disse. Você vai pagar dois reais por um bilhete. Isso, dois reais. Qualquer forma de pagamento. Mercado Pago, Paypal, transferência, o que você achar melhor. E com esses dois reais, você tem direito a jogar essa sala personalizada. O que seria essa sala personalizada? Só pra vocês darem uma ideia. Quem ganhar, independente de que nem nada, ganha vintão. Ou seja, você com dois reais pode ganhar vinte, se você se garantir. Se você ficar em segundo, ganha quinze. E top três, dez. E do quarto ao décimo, que, porra, faz assim o moleza e ganha três reais. Você paga o teu ticket e ainda ganha um real. Correto? E cada morte que você fizer, você ganha vinte centavos. Vamos supor que, porra, a partida tá boa, mas tem quinze. Porra, não dá quanto quinze? Faz as contas aí, rapaziada. Três reais. Você já ganha três reais, já pagou teu ticket, já vem pra próxima e pode garantir. Só que o que eles estão fazendo, a Arena Revolut, mano, que vai... Mano, que tá chegando com tudo. Eles vão fazer dez salas totalmente grátis com cem pessoas. Ou seja, são mil vagas, rapaziada. Mas essas vagas grátis, vai ser só quem veio pelo meu vídeo. Tem que chamar pelo WhatsApp aí, ó. É... DDD mais 351. Tem que colocar que esse é o DDD do país, de Portugal. Aí depois você vai botar o 910. Do jeitinho que tá aí. Vai no WhatsApp, bota mais 351. É... 910-098-357. Vocês vão lá falar, vim pelo GITS e quero participar da sala personalizada. É só escrever isso pra eles, que eles já vão colocar. Mano, são só mil vagas. Porque vão ser dez salas totalmente grátis. Mil vagas pra você ver. Aí tipo... Pô, Clamp. Chama os amigos, vai com você. Pum, já garante esses dois reais. Aí o pagamento você vê. Como que você quer ganhar. Como é que fica melhor pra você. Se você for menor de idade, a gente consegue fazer de outras formas. A gente não. No caso da Arena Revolution, não precisa ter esse medo. Aí você já garante pra você fazer isso pras próximas. Mano, são dez salas personalizadas. Mano, e é muita gente. Não importa se tu talentar ou recruta. Custa, mano. É totalmente grátis. Então vamos lá. Por isso que eu tô falando. Você vai jogar totalmente grátis, mano. Você vai ganhar pra jogar, mano. Eu sou sonho de qualquer um. Pelo menos, pô. Quem não quer ganhar pra jogar, rapaziada. E falando mais, sem ser só dessas aí que vão rolar grátis, mano. Essas dez salas. Quem quiser saber, ó. Forma de pagamento aqui, ó. Bem simples aqui, ó. Forma de pagamento. Mercado pago, Paypal. Após o treinão do jogo, fica na critério do jogador o seu recebimento dos seus prêmios. Ou seja, você vai colocar como você quiser pra ganhar esse prêmio, rapaziada. Você que não tem uma conta, sei lá, tem alguma dúvida. Rapaziada, então é somente isso. Então, mano, se você quiser, rapaziada, porra, ganhar pra jogar, mano. Vai por mim. Corre lá no WhatsApp deles, mano. Aqui tá muito fácil mesmo, mano. Só ir lá e falar hashtag vim pelo Gitz, rapaziada. Vamos lá dar essa força aí também pro Gitzão. Pra ver que o canal do Gitz tá sempre por dentro. Quer jogar. Chega lá nele. Fala hashtag. Não precisa botar hashtag. Fala... Aí, ô pessoal da Arena Revolution. Pô, eu vi lá o vídeo do Gitz. Pô, eu quero participar dessas dez salas. Mano, participar dessas dez salas. Mano, então corre, mano. Que é só mil vagas. Ah, Gitz, mil vagas tá de boa. Pô, negativo, mano. Esse vídeo... Mano, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, cem pessoas já chamaram. Confia, mano. É muita gente. E o problema não é só quem assiste. O cara vem assistir esse vídeo aqui, mas já tá passando pro amigo. Mandou pro grupo do clã dele. Pô, é Amiib. Amiib tem 150 pessoas. Já Amiib tirou tudo. É aí. Só pra vocês verem como é que funciona. Então, rapaziada, eu acho que não tem nenhuma dúvida, mano. Eu vou deixar aí na descrição também. É só chamar ele no WhatsApp lá, mano. São dez salas totalmente grátis. Fechou? Então, esse vídeo de hoje, rapaziada, queria agradecer a todo mundo que assistiu. o like, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa aí pra ajudar o Guitão. Tamo junto. Abraço do burguês. Valeu!